Eu ouvi dizer que você tá novamente na cidade Ontem pensei em ligar, quando vi já era tarde Vem melhor pensar assim do que na falta de coragem Sei, é inevitável a gente se encontrar Sei, é natural a gente se esbarrar Os mesmos amigos, os mesmos lugares Só a gente sem graça tentando disfarçar Como tá sua vida e o seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá Essa vez deixa pra lá Como tá sua vida e o seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá Essa vez deixa pra lá Prefiro nem perguntar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí